O Corinthians anunciou o seu novo presidente e o nome dele é Crack Neto. E logo na primeira entrevista o Crack já falou bastante. Fala aí seus pé de rato, assumi a presidência do meu Corinthians e já comecei mandando o técnico careca Mano Menezes embora. E digo mais, eu vou mudar tudo aqui no Corinthians. Opa Crack Neto, aqui no fundo sou o representante da Delícia Esportes e uma perguntinha aqui pra você. Quem serão os contratados do Corinthians e quem será o novo técnico? Parabéns pelo seu cargo de presidente. Podem ficar tranquilos, o novo técnico já está a caminho e o Coringão vai vir com um pacotão de reforços. Toca o hino do Corinthians. Esse aqui é o time do Corinthians e o Crack Neto já quer contratar algumas peças pro time. Só que pra contratar o Crack Neto tem 25 milhões de dólares disponíveis. Então vendo isso ele chamou todos os jogadores pra uma reunião. Chamei todos vocês aqui pra falar uma coisa, vocês são tudo uns pé de rato. Se não tiver raça não vai jogar no meu Corinthians. O Crack Neto tava falando sério, já vendeu o Raul Gustavo por 9 milhões e meio pro Red Bull Bragantino. Vendeu o Biro por 3 milhões e 150 mil pro Brecht da França. Vendeu o Paulinho pro Cano da Alemanha por 3 milhões e 150 mil. E o Crack Neto não para, vendeu o Juan pro Fluminense por 3 milhões e 750 mil dólares. Romero que era titular foi pro Flamengo por 5 milhões e 400 mil. E por último o meio campo Michael que foi pro Brighton da Inglaterra por 12 milhões e 800 mil. Agora preciso pensar em quem eu vou contratar. Vou ter que chamar esse atacante que tem a cara do Corinthians. E de quem o Crack Neto tava falando era do atacante Gabigol. E o Neto já foi lá e marcou uma reunião com o Tite. Fala aí Tite, por que você não colocou o Neymar pra bater o pênalti contra a Croácia, seu orelhudo? Fala aí Neto, meu amigo, vai querer comprar o Gabigol? Neto não, é Crack Neto, seu orelhudo. E eu vou pagar 25 milhões e meio nesse baita jogador que é o Gabigol. Então o Gabigol chegou no Corinthians e essa camisa aqui caiu perfeitamente nele e combinou muito. O próximo jogador que o Crack Neto vai atrás é o lateral direito, o Bustos. Fala aí Cudê, você é um baita técnico de gás e de passagem. Habla comigo, Crack Neto, que eres mi jugador, o Bustos. Ele mesmo, Coringão, tá com muito dinheiro e já vou pagar 11 milhões e 200 mil no Bustos. Então o Corinthians já tem seu novo lateral direito que é o Bustos. Agora sim, com duas contratações de peso, o Corinthians já está de cara nova. Então você ficou time do Corinthians com os dois novos reforços, Gabigol no ataque e Bustos na lateral direita. Agora precisamos de um técnico, então irei tirar a minha carta da manga. E aí Cássio, sei que você é muito ídolo do Corinthians, mas agora preciso de você. Quero que você vire o novo técnico do Corinthians. Você tá falando sério mesmo? Você só pode tá doidão? Isso mesmo, quero que você se aposente e vire técnico do Corinthians. Então o novo técnico do Corinthians vai ser ele, o gigante Cássio. Cássio, Cássio, aqui na esquerda, perguntei pra você que lado donos a bola. Como que você se aposenta e vira técnico do Corinthians? Quem te fez esse convite? O Crack Neto me pediu esse favor e eu gostei da ideia. Afinal tem tudo pra dar certo. Começou tudo dando certo, chupa Palmeiras. Corinthians campeão paulista. Que fase que tá o Corinthians? Agora a coisa ficou feia. Esse espé de rato não quer mais jogar bola e estamos na nona posição do brasileiro. Meu Deus, fomos eliminados na fase de grupo da Sul-Americana. E na Copa do Brasil estamos nas oitavas de final, precisamos ser campeões. Já mandem sugestões pra eu contratar no próximo episódio. Continuamos na parte 2. Crack Neto, presidente do Corinthians, parte 2. Começando aqui a parte 2, o Crack Neto tem 22 milhões de dólares pra gastar. Achei o Coutinho livre no mercado sem clube. Então ele que já foi especulado no meu Corinthians. E por isso já vou ir atrás dele. Fala aí Coutinho, você que é um meia de qualidade, diga-se de passagem. Quanto você quer pra jogar no meu Corinthians? Fala aí Crack Neto, me paga uns 15 milhões que eu jogo no Corinthians. Você tá de sacanagem? Eu vou te dar dois Guaraná e um salgado seu oreiudo. Pode ser então Crack, só que tem que ser dois Dole e Guaraná. Então o Coutinho, que é um ótimo jogador, chega de graça no Corinthians. Agora o Crack Neto, que é um zagueiro. E o próximo jogador que ele vai atrás é o Diego Carlos, zagueiro do Austin Villa. E aí seu francês cabelo de boneca, quero comprar o Diego Carlos. Fala comigo Crack Neto, este jogador me tu vamos não ver procurar. Fica quieto aí seu cabelo de boneca, toma seus 19 milhões e volta pro seu país. Então o Crack Neto traz o reforço pro Corinthians de peso. O zagueiro Diego Carlos é o xerife da zaga a partir de agora. Com mais dois jogadores novos, assim fica a escalação do Corinthians. Com o Diego Carlos na zaga e Felipe Coutinho no meio do campo. Fala Crack Neto, beleza? O Corinthians neste meio de temporada gastou bastante dinheiro. E a partir de agora, quais são os novos objetivos? Agora com mais duas novas contratações no meio da temporada. Nosso objetivo é se classificar pra Libertadores e ser campeão da Copa do Brasil. Você Cássio, você que é o técnico do Corinthians, fala pra gente quais táticas você vai usar ali na beira do campo. Nossa tática é a seguinte, não tomar gols e fazer mais gols pra ganhar. O tático do Cássio Queixudo vai funcionar. O tático do Cássio realmente funcionou. O Corinthians ficou em quarto lugar do Brasileirão, embaixo do Palmeiras. Calma aí, Kog. Vocês estão de sacanagem. Ficar abaixo do Palmeiras do Brasileirão não dá. Vocês têm que correr em campo. Eu vou infartar, não é possível. Ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil não dá. O Crack Neto quase infartou vendo os resultados do Corinthians na temporada. Agora vem dos artilheiros. O artilheiro do Corinthians foi ele. O Gabigol, nossa primeira temporada, fez 54 jogos, 28 gols e deu 7 assistências. Agora o segundo artilheiro do Corinthians foi o Juro Aberto com 57 jogos, 16 gols e 1 assistência. Chupa seus oreiudos. O Corinthians vai vir forte na próxima temporada. Aliás, chupa Palmeiras. Fomos campeões paulistas em cima de vocês. Chupa Veloso seu cabelo de boneca. E continuamos na parte 3. Crack Neto, presidente do Corinthians, parte 3. Nova temporada, novos ares. O time do Corinthians tá bom demais de gastos de passagem. Esse ano é nosso. Nova temporada e o Corinthians com mais de 44 milhões pra gastar. Eu vendi esse traidor, Lucas Veríssimo. Maldito homem que confia no homem. Pode ir embora seu pé de rato oreiudo. Agora com a venda do Lucas Veríssimo, o Corinthians tem 70 milhões pra gastar. Agora que o Traíra foi embora, eu quero um real jogador de seleção brasileira. Então vou ir atrás do Ibanez. Fala aí, Sheik, cheio do dinheiro. O Corinthians também tá milionário. E tô querendo trazer o Ibanez pro Brasil. Eu não entendi nada que você falou. Só toma o dinheiro e vai, Corinthians. Então o Ibanez chega no Corinthians, um zagueiro muito bom que vai virar titular. E o Neto continua olhando o mercado de transferência e achou mais dois jogadores de graça. O Luiz Chaves, mexicano, meio campo. E o outro também é mexicano, lateral direito, Kevin Álvares. Então o Luiz Chaves chega no Corinthians pra ser titular no meio-campo. E o outro é o Kevin Álvares que vai brigar com o Bussos na lateral direita. Olha essa escalação. Que timaço esse do Corinthians. Eu não acredito. Perdemos o Paulistão pro Palmeiras por 4x1. Chupa porcada. Segue o líder no Brasileirão. Que fase que tá o Corinthians. E a final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Corintia. A revanche. E a final mais importante da temporada vai ser Cruzeiro contra o gigantesco Corintia. Que fase que tá o Corintia. Então agora vamos em busca desses dois títulos. Falei pra vocês que o tático do Queixudo ia funcionar. Agora é foco na final. Crack Neto, presidente do Corinthians, parte 4. Chegou o grande dia da final. Estamos muito confiantes. Vamos amassar o Cruzeiro. E essa aqui vai ser a escalação do jogo. Que fase que tá o Corintia. Vamos lá então. Final de Libertadores. Corintias e Cruzeiro. Bora ver quem que vai ganhar essa taça. Começou a final da Libertadores. Gabigol deu a saída. Início do jogo. E olha só o que o Carlos Miguel fez. Entregou a bola pro Rafa Silva fazer o primeiro gol. Primeiro gol do Cruzeiro. E depois que o Cruzeiro fez o gol. Felipe Coutinho recebeu uma falta dura do Lucas Romero. E o Lucas Romero foi expulso. Tomou o cartão vermelho. E o Cruzeiro com a menos. O Corinthians foi lá e aproveitou. Bola no Gabigol. Gabigol girou e fez um golaço. Gol pra empatar a partida. E o Cruzeiro não recuou o time. Arthur Gomes recebeu o cruzamento. Dominou e fez um golaço. Dois a um Cruzeiro. E no final do primeiro tempo. O Roberto conseguiu driblar. Tocar no Gabigol. Gabigol achar o Rodrigo Garro. Pra empatar o jogo. Dois a dois. Já no segundo tempo. O Gabigol recebeu a bola fora da área. Tocou no Coutinho. Coutinho chutou e virou o jogo pro Corinthians. Três Corinthians. Dois pro Cruzeiro. E o Coringão não parou por aí. Felipe Coutinho dá a bola no Gabigol. O Gabigol achou o Luiz Chaves. Pra fazer o quarto é goleada. Na final da Libertadores. E o Corinthians segue no ataque. Rodrigo Garro cobrou o escanteio. Na cabeça do Gabigol. Fazer o segundo dele no jogo. E o quinto do Corinthians. O Cruzeiro abriu a casinha de vez. E o Luiz Chaves tocou pro Rodrigo Garro. Fazer o dele. O sexto. Que goleada. E com o resultado de 6 a 2. O Corinthians foi campeão da Libertadores. O objetivo do Crack Neto foi concluído. Contratou peças fundamentais pro time do Corinthians. E o Corinthians conseguiu conquistar a Libertadores. Que fase que tá o Corinthians? Chupa tia Leila. Aqui é Corinthians. Cadê o Mundial de vocês? Chupa São Paulo e chupa Palmeiras. Toca o hino do Corinthians. Só que na Copa do Brasil tomamos um sacode do Flamengo. 5 a 0 no agregado. Agora o gigante é bicampeão da Libertadores. Obrigado a todos que acreditaram em mim e no comando do Coringão. E vai Corinthians.